Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Presidente da Câmara participa de cerimônia do programa Mais Santas Casas que aumenta em 32 milhões de reais os repasses para as Santas Casas do Estado. Estão abertas até dia 8 de dezembro as inscrições para 2.700 vagas na Polícia Militar do Estado. Exigência é de apenas o ensino médio completo. O programa Retoma São Paulo pretende fortalecer e reativar a economia em todos os municípios e regiões do Estado que foram afetados pela pandemia de Covid. O Estado prepara concessão para mais sete novas praças de pedágio. Tupãenses que vão a Rinópolis, Penápolis e Barretos irão pagar mais pelo deslocamento. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Música Na última sexta-feira, dia 22 de outubro, o presidente da Câmara, vereador Eduardo Chigueiro, participou de uma cerimônia na cidade de Marília com o programa Mais Santas Casas. É um programa que aumenta em 32 milhões de reais os repasses para as Santas Casas do Estado. O vereador esteve acompanhado de irmãos definidores, o administrador e o provedor da Santa Casa de Tupã. A TV Câmara esteve em Marília acompanhando o evento. A reportagem é de Tiago Petenucci. O vice-governador Rodrigo Garcia esteve em Marília, onde anunciou a liberação de recursos do programa Mais Santas Casas e a retomada de cirurgias eletivas para atender pacientes do SUS que estão na fila de espera. A cerimônia ocorreu no dia 22 de outubro, na Unimar, e contou com a presença de diretores de hospitais e Santas Casas da região. O secretário estadual de saúde, Jean Carlos Gorin Chinchay, também esteve presente. O provedor e o administrador da Santa Casa de Tupã participaram da cerimônia. Exatamente. A Santa Casa já participou há vários anos desse programa para a Santa Casa, dos Santa Casas Sustentáveis, mas agora com essa nova mudança, que vai ser Mais Santas Casas, o nome do programa, repaginando todo o processo, a gente vai ter uma ampliação de recursos que vai ser revertido em pró do tratamento das pessoas que vão para a Santa Casa, porque esses recursos são destinados a custeio no atendimento. Então é mais medicamentos, é mais materiais, é mais organização, é mais agenda. Então nós estamos sendo beneficiados há algum tempo e agora vai ampliar esse benefício a Santa Casa de Tupã e toda a região, inclusive, que nós somos referência. Além dos moradores de Tupã, a Santa Casa atende também centenas de pacientes da região pelo SUS. A Santa Casa de Tupã interna aproximadamente 800 a 900 pessoas por mês. desses 800 a 900 por mês, contempla o município de Tupã e a região internados. O pronto-socorro da Santa Casa, que atende com três médicos diários, atende uma média de 120, 130 pacientes por dia. Então nós temos aí uns 3, 4 mil atendimentos de pronto-socorro por dia. Fora o serviço auxiliar de diagnóstico e tratamento, que é o direcionamento para o setor de imagem, setor de laboratório, endoscopia, colonoscopia, hemodiálise, entendeu? Que é um serviço ambulatorial. A diretora do Departamento Regional de Saúde destacou a importância da Santa Casa de Tupã. A Santa Casa de Tupã é polo de uma região de saúde. Então ela reúne todos os critérios, os requisitos, para estar dando um atendimento de excelência para Tupã e região. Todo o compromisso junto ao Sistema Único de Saúde, a parceria que tem, então nesses programas do Estado, Corujão da Saúde, mutirão de cirurgias eletivas. Então a Santa Casa sempre está junto no compromisso da assistência e uma assistência de qualidade junto ao Sistema Único de Saúde. Representando a Câmara Municipal, estiveram presentes na cerimônia o presidente Eduardo Idamitzo e o vereador Paulo Henrique. Hoje nós estivemos aqui presentes junto com o presidente da Câmara, Eduardo Tigueiro, junto com o Claudinez, que é o provedor da Santa Casa, com o Laércio, com a Célia da DRS, que cuida de toda a saúde aqui da nossa região, onde está inserida a cidade de Tupã e os demais municípios. E o vice-governador e junto com o secretário estadual de saúde, assinando um convênio de mais exames, de exames do Corujão, de realmente uma repasse de verba para a Santa Casa. Isso é importante. É importante o governo do Estado entender que a saúde, ela passa pelas Santa Casas e as Santa Casas precisam ter realmente esse respaldo do governo do Estado. Então nós tivemos aqui hoje o prazer de poder estar nesse momento, nessa assinatura, para trazer esses recursos para a nossa cidade, para os nossos munícipes que estão lá, precisando na nossa cidade, mais de atenção com a questão da saúde e com isso nós não poderíamos deixar de estar aqui para prestigiar e mais uma vez levar boas notícias para Tupã. Isso é um grande anúncio para a nossa região, para a região DRS de Marília, um trabalho que nós temos que agradecer do nosso provedor Claudineis Luque Arrui, o administrador Laércio, também a diretora Célia Marafiotti, que vem trabalhando na DRS em prol da nossa saúde. E também lembrando que foi um trabalho também da deputada estadual Carla Morando, onde nós fizemos a indicação do Corujão da Saúde, de estar beneficiando a nossa população. Então eu gostaria de agradecer ao nosso vice-governador, que veio trazer essa ótima notícia. Estivemos aí a questão de 30 dias no Palácio dos Bandeirantes, reunidos também com o secretário Jean Gonesaim, onde ele fez a liberação dos recursos para a nossa Santa Casa, da usina de oxigênio e também do tomógrafo, que foi no início do ano aí cedido para a nossa Santa Casa. E a sala para receber o tomógrafo está sendo preparada, né? Está sendo feita a adequação na Santa Casa para estar recebendo um novo equipamento, mas enquanto isso o equipamento já utilizado na Santa Casa está sendo beneficiado toda a nossa população, principalmente nesse período do Covid. É uma importante notícia para as Santas Casas. As Santas Casas receberam recursos dos governos federal, estadual e também municipal devido à pandemia, mas houve aí um acúmulo de despesas. A gente sabe que a saúde sempre consome muitos recursos, né? Hoje são muitos exames, atendimento, medicamentos, então é preciso que se tenha um olhar voltado para a saúde da nossa população. Estão abertas até o dia 8 de dezembro as inscrições para 2.700 vagas da Polícia Militar do Estado. A exigência é de apenas o ensino médio completo. As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo estão abertas para a disputa de 2.700 vagas oferecidas pela instituição. O edital, publicado na última quinta-feira, dia 21, exige apenas o ensino médio completo, sendo vigente para todas as regiões do Estado. Os interessados podem realizar as inscrições no site da Banca Organizadora, a VUNESP, no endereço eletrônico www.vunesp.com, até o dia 8 de dezembro. A prova objetiva, a primeira etapa do processo seletivo, será realizada no dia 6 de fevereiro de 2022 e será composta por 60 questões de múltipla escolha, além da redação discursiva. A prova terá duração de 5 horas. As outras etapas ficarão a cargo dos testes de aptidão física de caráter eliminatório, compostos por testes de corrida, resistência e força, além dos exames de saúde psicológico, conduta social e de documentos. A prova objetiva, que será de múltipla escolha com 60 questões, está dividida entre as disciplinas de língua portuguesa, com 20 questões, matemática com 15, conhecimentos gerais com 15, informática com 5 questões e administração pública, com mais 5 questões. Levando em conta a proporção de temas, especialistas recomendam aos candidatos destinarem mais da metade do tempo para as matérias de língua portuguesa e matemática, que correspondem a quase 60% da prova. Existe uma grande defasagem da Polícia Militar no Estado. Segundo informações e pesquisas, mais de 10 mil vagas são necessárias, mas o Estado vai preenchendo aos poucos. Cada vaga que se cria são gastos, despesas, investimentos que é feito na Polícia Militar do Estado e é preciso ter uma organização, saber de que maneira isso deve ser feito. Então, é preciso que se faça de maneira pausada, com tranquilidade, mas está aí, né, 2.700 novas vagas que serão preenchidas até o próximo ano. Se você tem sonho de entrar para a Polícia Militar, faça a sua inscrição, se prepare, o concurso está chegando. E nós vamos ver depois do intervalo. O programa Retoma São Paulo pretende fortalecer e reativar a economia em todos os municípios e regiões do Estado, que foram afetados pela pandemia de Covid. E o Estado prepara a concessão para mais sete novas praças de pedágio. Tupãenses que vão a Rinópolis, Penápolis e Barretos e irão pagar mais pelo deslocamento. Nós voltamos já.